Música Fala galera, beleza? O que que eu falo pra vocês? Arqueira Gamepad dizendo que era mais um vídeo canal E nesse vídeo, como vocês viram no título Como é uma passagem aqui secreta no Minecraft, né galera? Essa passagem aqui é muito simples Que vídeo chegou aqui, meu Deus? Ah tá Aqui galera, funciona desse jeito Você escolhe que o gostinho tem que ser o canto da casa Você chega aqui Pula Abre e fecha Aí pra você sair, você vai apertar a alavanca Sobe aqui E fecha a alavanca Galera, esse tutorial é bem simples Mas eu vou fazer aqui pra vocês Deixa eu só achar aqui um lugar Melhorzinho Primeiramente vocês vão pegar madeira Vão fazer tipo um pilar, né? Tem que ser Tem que ser Tem que ser de 3 pra cima E no segundo bloco, galera Vocês vão colocar um bloco aqui E vão jogar um Dois pra frente Vocês vão Pega aqui o trilho Trilho normal Coloca um aqui Um trilho detector aqui Vocês colocam um bloco aqui Coloca um trilho aqui Tem que ser normal E tira Desse jeito Vocês vão Coloca aqui o bloco Vocês vão Pega aqui o carrinho, galera E coloca ele Aí não ficou parecendo Beleza Agora aqui, galera Aqui você vai cavar Sua passagem secreta, né? Aqui, ó Aqui você cava um Um buraco Não vai ser perfeito Igual aquele Esse aqui só Tô testando mesmo Tá? Tá? Tá fechando aqui, galera Ó, vou tá dormindo Aqui Aqui Melhor pra mim Tá bom Não tem problema não Agora aqui, galera Vocês vão chegar bem aqui, ó Onde começou o pilar Vocês vão quebrar bem aqui Vocês vão quebrar aqui Uns blocos pra frente E Soltando esse bloco No segundo Vocês Colocam um pistão Aqui vocês colocam O bloco do chão, né? Aqui você coloca Uma tocha Tem que ser a tocha Bem aqui, ó Nesse bloco Aqui você coloca Uma redstone Opa Redstone aqui Aqui E agora Você vai pegar Sabe esse bloco Aqui, galera, ó Vocês vão jogar Dois pra frente E vão fazer uma escadinha E vão ligar A redstone E já tá pronto Aqui esse esconderijo Né, galera Aqui, ó Vocês Chega lá no canto Da sua casa Vem aqui Pula Cai Agora ela vai fazer Uma parte Pra sair, né? Sair também É importante, né? Bom, galera Vocês vão pegar aqui Uma escada Né, vocês vão Quebrar um bloco aqui Eita, aqui não pode Deixa eu ver aqui Aqui pode Aí vocês quebram no bloco Vocês vão Quebrar um pra frente Colocar um pistão E colocar todo O bloco, né? Deixa eu quebrar Aqueles blocos aqui E agora vocês vão Fazer uma simples Ligação de redstone, galera Vocês vão vir aqui Por trás E vocês vão ligar Uma redstone aqui Desse jeito Agora você tem que Ligar uma redstone Até lá embaixo Desse jeito Aqui vocês quebram Bloco, bloco E aqui a alavanca E aqui Aqui você coloca O bloco normal Aí você vai E sobe Você vai e coloca a escada Mas isso aqui Eu indico que você Tipo Ligar A redstone Até que sim Pra ficar mais fácil Pra alavanca Pra puxar a alavanca Tanto faz E vocês vão Sobe E fecha Aqui seu sistema Aí galera Nem dá pra desconfiar Aqui tem uma passagem secreta Aí vocês foram e subiu Vocês vão Aperta a alavanca Né É simplesinho galera Não tem erro Só vocês fazerem do jeito Que eu fiz aí Que vai dar tudo certo Eu vou fazer Eu vou fazer uma última demonstração Aqui Só Fazer isso aqui Só pra disfarçar Mesmo Né Você vai Chega aqui Pula Aí vai Coisa É pra você subir Aperta a alavanca Sobe aqui E aperta a alavanca Mas galera Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Já sabe Deixa seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Então é isso galera É nóis Falou E fui Se inscreva no canal